E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cê dos loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô com um projeto aqui hoje que já tá me deixando com os nervos assim, a flor da pele. Cês sabem que eu gosto muito de fazer projetos assim, com carro, com moto. Tem aqui esse uneiro aqui, que é um projeto zika que a gente fez aí, ó. Tem sonzeiro, olha o sonzeiro que tem ali atrás ali, mano, olha os modos, pra cês terem uma ideia. E eu também tenho uma Today, que atualmente tá com 351 cilindradas. Ela tá com um motor fuçado muito forte, só que infelizmente ela estragou, galera. Isso mesmo, a Today estragou. Fui passar lá no dinamômetro e fez bum, estragou. E uma das primeiras motos que eu me apaixonei assim na vida, como criança, foi uma Titan 98. E olha a moto que tá abandonada aqui no fundo de casa. Cês tão prontos pra ver? Olha essa cena, rapaziada. Olha ali. Tadinho, mano. Essa daqui é uma Titan 98 que eu comprei e eu acabei usando muito pouco ela. E por isso eu coloquei ela aqui no fundo, porque ela tava pegando muito sol, tava estragando. E galera, vou tirá-la aqui pra fora, pra vocês verem e entenderem esse projeto que a gente tá fazendo nela. Que, aliás, a gente tá começando hoje. Então anota aí que hoje começou o projeto. Talvez muitos de vocês não saibam, mas o principal motivo que me levou a fazer esse projeto é que essa moto simboliza muito pra mim. Foi uma moto que uma tia minha teve e que, infelizmente, essa tia não tá mais viva. Eu sempre subi em cima da moto dela e caía, galera. Caía assim pro lado, sabe? Eu tentava tirar a moto do pezinho e tombava. E aí pegava, quebrava o retrovisor da moto e ralava um paralama. E minha tia ficava doida da vida comigo. Ficava doida, sabe? E a Titanzinha dela era bem igual essa. Quando eu comprei essa daqui, eu até falei dessa história. E eu acho que seria muito top fazer isso na Titan em homenagem à minha tia. Deixar a Titan top, sabe? Aí, galerinha. Aí, a motinha. Vou tirar a moto pra fora aqui, mano. Tem gasolina aqui ainda? Deve ter. Vamos ver. Vamos ver aqui se tem gasolina. Se tem gasolina. Vamos ver. Eu acho que tem gasolina. Olha lá, tá dando pra ver a gasolina. Gasolina tem, né, rapaziada? Mano, Titanzinha, velho. Olha aqui. Olha o cara bem no meio aqui, ó. Pra vocês verem. O cara bem no meio tem que a valete que tem. Pronto. Tá vendo? A bichinha tá aqui, rapaziada. Ó, tá bem bonitinha a moto, mano. Tá filé, sabe? Só que chegou o momento de mudar muita coisa nela. Que, na minha opinião aqui, a primeira coisa que tem que ser mudada são essas rodas. O que vocês acham, mano, dessas rodas aqui? Não, ó. Ó os detalhes da roda aqui, ó. Rodinha bem... Bem simplesinha. Um biquinho aqui. Roxo. Um biquinho roxo. Um filé aí, a motinha, sabe? O painel dela tá bem velhinho, ó. O painel dela tá judiadinho. É uma moto ideal pra testar as interesseiras, né? Você vai com uma moto dessa aqui e as minhas não querem subir, não. Agora, não sei se a gente deixar ela filézinha, né? Deixar ela bonitinha. Aí, quem sabe, né? Será que ela tá ligando? Não sei, mano. Vamos ver. Tá aberto a torneirinha aqui? Oxe, marido. Faz tanto tempo que não liga essa motinha, mano. Não sei não se ela vai ligar, mas é. Pingou um óleo no chão ali, ó. Ai, que beleza. Motor, vocês sabem. Dá pra nós fazer uma mudança aqui. É lógico que vai ter essa mudança também. Mas agora, a princípio, eu quero decidir um modelo de roda novo e um retrovisor pra ela. Vai ser as duas primeiras mudanças. A roda. Eu pensei aqui no modelo pé de galinha, que é o mesmo modelo que tá na Today. Eu pensei na roda da Fan também, uma roda da Fan. E eu pensei até também na possibilidade de uma roda raiada. Não sei se ficaria legal uma pintura, uma raiagem ali legal, cromadinha também. Talvez ia ficar top aí também, né? Agora, quanto ao retrovisor, na Today eu coloquei o de F800. E eu vi o retrovisor de F800 e eu achei muito legal. Por isso que eu coloquei ele na Today. Já nessa moto aqui, eu não sei se vai ser o de F800, mas provavelmente sim. Porque eu fiz uma votação no meu Instagram lá, perguntando qual retrovisor a galera ia querer. E o de F800 bombou. Principalmente um que é fixo, sabe? Então, essa mudancinha aí. Outra coisa que é muito importante, e eu tenho certeza que a parte mais bonita de fazer uma motinha dessa, é a frente. Então, tá com esse farol aqui, né? Tem gente que comentou aí que seria legal deixar farol original. Eu acho que ficaria legal colocar a frente agora da Twister. Já que a frente da 160 é a frente que tá na Today. Então, eu pensei em colocar a frente da Twister ali, mano. A frente da Twister. Comparem pra vocês verem. Essa daqui que tá aparecendo na tela é a frente da Twister. E essa daqui é a frente da Fan 160. Que é essa frente que tá aí na minha Today. Então, essa ficaria é bem legal. Já pensou? Vermelhinho a frente da Twister nela. Jesus amado. E, é claro, trocar essa roda, né, mano? Porque essa roda tá feia. Tá feia demais. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma voltinha nela. Pra ver se tá tudo redondo. Faz um tempo já que eu não ando nessa moto. Igual eu falei, ela tá aqui guardada porque fazia tempo que eu não andava com ela. Então, vamos dar um acelero. Vai sair daqui agora, hein, acusado? Vai sair daqui. Meu Deus. Vocês vão subir na câmara elástica? Com a moto? É que eu vou subir ali, ó. E ali vai subir no brevo. Vamos começar a subir aqui. Tá subindo? Tá subindo? Já que sobe o escadão? Fica bom, não? Eita! Meu rapaziada, eu fico em 200, velho. Opa, filha. Tá subindo, velho. Galerinha, não queria falar não. Mas esse motor aqui tá batendo, mano. Eu tô ouvindo um bateção aqui. Esse negócio daqui a pouco é perigoso fundir. Do jeito que eu sou com o pin de ferro. Não é ideia? Ó. Vamos ficar aqui, vamos ver. Ixi, tá falhando. Oxi. Tá maluca a motinha, velho? Tá precisando, mano. Essa motinha tava abandonada. A titã abandonada. Vamos dar uma notificadona nela. Ixi, olha. Já enroscou tudo aqui. Vai, vai, titãzona. Vai, titãzona. Ixi, Maria. O que tá acontecendo aqui, velho? O que é isso, rapaziada? Cadê os especialistas na NASA? Me ajudem. Mano. Não tô entendendo. Na hora que o giro sobe, ela engasga. O que é isso, velho? Vai, titãzona. Tô te entendendo. Tá aí bolando tudo, rapaziada. Ai, 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 ó. Fazer o seguinte. Eu vou parar em casa. Né? Parar em casa aí pra ver. Se dá pra, de repente, dar uma limpadinha ali. Não tá pra ser o carburador. Só tem uns ferrugem ali. Mas de boa. E é isso, velho. Bizarro. Bom. Voltamos pra casa. Vamos levar ela ali no fundo, rapaziada. Pra gente ver o que tá acontecendo nessa falhadeira. Nessa escada aqui. Aí. Eita. 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 Pessoa cair na piscina? Nossa senhora. Vamos que não é passeio aqui. Aqui mesmo, moleque. Aê. Aê, fi. Aí, ó o alvo ali. Airsoft. Aqui, moleque. Mano, olha o tanto de óleo no chão, galera. Caiu bastante óleo no chão, hein, velho. Bastante óleo no chão mesmo. Aí. Tá de escape original, né? Vou mexer nesse escape, galera. Vou mexer, entendeu? Onde que tá vazando esse óleo, velho? Onde que tá vazando esse óleo aqui? Tá vazando de algum parafuso ali, velho. Ai, ai, ai. Aí. Acho que esse motorzinho aqui tem que dar um talento nele, né, galera? Mas, é isso. O que que é essa chavinha aqui? Aí. Titãzona, moleque. Isso aqui. Essa titã aqui, nós vamos fazer voar. Vocês vão ver. Vamos fazer voar. Em homenagem à minha tia, essa titã vai ficar muito top. Vocês vão ver. Comenta aí a sua opinião a respeito desse projeto. É muito importante a sua opinião. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. E eu quero saber o que que você acha que ficaria legal a gente fazer aqui na titã. Eu já dei uma base pra vocês de mais ou menos o que que eu vou estar fazendo nela. Então, se preparem que as mudanças vão começar. E a titãzera vai ficar top. Se for preciso ter uma moto um pouquinho mais antiga aqui em casa, eu compro uma outra. Eu sempre tive vontade de ter uma bolinha. E a próxima moto aqui, pequena, pode ser uma bolinha. Então, vamos começar esse projeto junto. Deixa o like aí pra você não perder o próximo episódio. E, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.